De trazer demônios para trabalhar para você e te ajudar. Exato. A pegadinha do diabo é essa, né? Porque quando as pessoas falam que trabalham com... que têm contato com pessoas mortas, com espíritos, o Rina falou que não existe, que são sempre demônios. Não, não existe, são sempre demônios. A Bíblia diz que o homem é dado a morrer uma só vez. E tem um caso pontual na Bíblia, eu até tenho um vídeo sobre isso também, chama Temas Proibidos, onde Saúl, ele quer invocar o profeta Samuel, que tinha morrido. Isso. E aí, a adivinhação já é proibida pela Bíblia, né? Só que aí o espírito aparece, o espírito aparece de fato. Só que tem um detalhe aí que passa despercebido de muita gente. Está escrito assim, e ele subiu, né? Não diz que o espírito desceu, veio de cima para baixo, do céu para a terra, ele subiu, veio de baixo para cima, né? Então, é uma coisa sutil, não era, não era o profeta, né? E por que as pessoas, então, falam que são espíritos? Para enganar mesmo? Para enganar, sim, para enganar, porque é a melhor maneira. A pessoa está fragilizada, né? Ela quer contactar um parente que morreu. Está fragilizada. Aquilo ali, ele pode persuadir ela porque quiser. Ele pode afastar do cristianismo, ele pode colocar ideias erradas, né? Pode pôr culpa e pode fazer aquela pessoa sofrer, até mesmo ter ideação suicida e se matar. E essas pessoas, elas se passam por parênteses, por parênteses e por entes queridos. E como elas têm acesso a essas memórias? Porque elas vivem desde sempre, é isso? É, na verdade, os demônios, eles não são onipresentes. Mas eles têm os seus sentinelas, né? Eles estão sempre zanzando por aí. E eles são um número muito maior do que nós. Ah, é? Existem mais demônios do que seres humanos? Tenho certeza absoluta disso. É mesmo? Eu te provo, te provo. Não, peraí, peraí. Eu não quero que prove assim. Não, não é provar. Vamos chamar o demônio aqui e fazer um ritual. Não, não, não. Vamos, vamos. Eu vou acertar a sua palavra, sim. Não, é o seguinte. Quando você imagina Jerusalém Celestial, imagina o céu. Então, a gente sempre tem a tendência de imaginar o céu pequeno, com proporções assim, como se fosse uma aldeia, como se fosse uma cidadeca. O Olimpo, né? A Jerusalém Celestial pequena. Só que o nosso planeta Terra é um ponto no universo, é um ponto. A sonda Voyager, né, que saiu já do sistema solar, quando ela estava próxima a Júpiter, ela tirou uma foto da Terra. Aí isso passou até, o Carl Sagan comentou isso, falou, olha, aquilo ali é a Terra, né? É um pálido ponto azul no universo. Aí, se você pegar o Sol, que é gigantesco em relação à Terra, a Terra é um ponto em relação ao Sol. Só que o Sol é uma estrela pequena, não é uma estrela grande. Se você pegar uma estrela gigante de verdade, o Sol é um ponto. Então, o tamanho do universo é tudo muito grande, é tudo mega, né? E nós só conhecemos 4% do universo. O universo observável é só 4%. A gente não tem ideia do que tem o resto. Então, Deus, o Criador, vai fazer um negócio tão grande, universo, multiverso e tanta coisa assim, e de repente a Jerusalém é uma coisa pequena, é uma tapera. Eu imagino coisa imensa, proporções assim, astronômicas, tudo muito grande, tudo muito grande, né? E aí que entra a questão, vai todo esse espaço, é só para a gente? Só para quem mora na Terra? Só para quem foi criado aqui? Será que a criação veio só aqui? É uma questão que eu coloco, eu me questiono isso. Então, essa questão não tem uma resposta fácil, né? Nem dentro da igreja, nem fora dela. Se somos só a gente, como criação de Deus, existem por aí várias criações de Deus que a gente não tem contato. Pois é, Copérnico pensou nisso, Galileu pensou nisso, Giovanno Bruno pensou nisso, né? E eu realmente, eu contemplo essa possibilidade. Não que vá ter contato aqui, não com alienígena, que nem até aqui. As distâncias são muito grandes. A estrela mais próxima da Terra, Alfa Centauri, está a 4 anos-luz da Terra, né? Fala 4, parece pouco, mas, né? Nada viaja. Na velocidade da luz, 300. A gente não viaja a velocidade da luz, e mesmo se viajasse, demoraria 4 anos para chegar lá. Pois é, para chegar lá. Então, existem na nossa galáxia, pelo menos, acho que tinha visto 100 mil planetas semelhantes ao nosso. Então, enfim, eu acredito que possa existir sim outras formas de vida em outros locais, porque o céu ia ser muito pequeno só para nós. Mesmo contando todas as gerações que passaram aqui, que morreram, que cresceram, né? Então, seria muito pequeno. Eu imagino dimensões astronômicas gigantescas no céu. E se tem tanta gente lá... Tem 7 bilhões de pessoas na Terra, né? 7, né? Um pouco mais. É, 7,5. Então, de demônios seria 10 vezes isso. É, porque se veio a terça parte para cá, né? Miríades, não fala quanto. Fala só a cauda arrastou a posse, e a terça parte dos anjos ali, e lançou sobre a Terra. Terra, não sobre o inferno. Terra. Então, aqui. Então, eu creio, no meu entendimento, que tem muito mais entidades rondando a gente, né? Do que pessoas na Terra. Então, eles sabem o que aconteceu. Eles têm os sentinelas. Perdão. Eles sabem a sua vida inteira, né? Sabem a sua vida inteira. E eles vão bater cada detalhe ali. Então... Por outro lado, tem mais anjos do que demônios. É, então. Né? Mas eles não estão aqui. Eles sempre vêm em socorro dos filhos de Deus. Dizem que ele acampa ao nosso redor. Eles têm essa conexão fácil do reino de Deus para cá? Sim, sim. Eu creio que Deus é soberano. Deus, ele é onisciente. Então, Deus envia os anjos. Quando o filho dele está precisando. Quando você ora, eu entendo assim. Deus manda os anjos virem. Né? Acampa ao seu redor. A Bíblia diz que acampa ao seu redor. Né? E assim, um anjo derrotou o exército de Senaquerib. Né? 185 mil homens. Um anjo. Agora imagina, né? Dois anjos, né? Que estão acampados ao seu redor. Então, a gente pode... A gente pode imaginar que nesse momento, enquanto a gente está conversando, está tendo uma guerra em volta da gente. Está tendo uma luta espiritual entre anjos e demônios. Tem uma luta espiritual. Ou então, talvez não. A gente só esteja blindado, cercado de anjos aqui e nenhum demônio está chegando perto. Não, eu sei. Mas existe a possibilidade... Existe a possibilidade de uma guerra espiritual. Quer ver como a guerra funciona? Daniel, ele está orando. Está orando ali porque ele quer uma resposta de Deus. Está orando e ele tira, ele faz um jejum de coisas aprazíveis. Então, ele não come nada que é bom, nada que é gostoso. Ele vai comer giló, rabado, essas coisas. E aí, demorou 21 dias para o anjo vir. Quando o anjo vem, o que o anjo diz para ele? Olha, eu escutei tua oração desde o princípio. Tem Daniel capítulo 10. Escutei sua oração desde o princípio, mas eu não pude vir antes. O príncipe da Pérsia me reteve. Então, ele tinha um embate ali com um principado da Pérsia. Ah, o príncipe da Pérsia não era um príncipe humano? Não, não, não. Um príncipe humano. Não, não. Um principado, um espírito territorial. Ele estava impedindo. Levou 21 dias do nosso tempo. É como se houvesse uma, em volta de Daniel, tivesse construído uma parede, uma muralha, e esse cara estava defendendo esse território de um anjo chegar até ele, é isso? Exato. Mas acontece que para o anjo chegar até Daniel, ele teve que passar pelo príncipe da Pérsia. Então, tinha um espírito territorial ali que não queria que ele chegasse. E levou 21 dias no nosso tempo cronos para ele vencer. Agora, para para pensar. Se ele houve uma resistência, é sinal que pode causar dano. A quem? Ao anjo. Sim. Porque como é que ele venceu? Se os dois são imortais, eles vão lutar até a eternidade. Vão ficar brigando lá e ninguém morre. Ninguém morre, ninguém se machuca. Então, como ele venceu, você pressupõe que ele conseguiu causar um dano. Se exterminou ou não, não sei. Mas ele causou um dano que deixou aquele anjo fora de combate e permitiu que ele chegasse até Daniel. Pronto, eu estou aqui agora. Agora eu estou aqui com você. Então, é que nem você vê o outro exemplo, Eliseu. Eliseu, ele está com o moço dele, vem um exército, começa a cercar e Eliseu está pleno, está tranquilo, ele não está com medo. E aí ele fala, e o moço está apavorado. Olha lá, a cambada vindo para pegar a gente, vamos tomar um pau. E ele pega e fala, calma, Deus, abre os olhos do moço. E ele vê carruagens de fogo ali em torno do monte, monte, carruagens de fogo, protegido, guardado. Quer dizer, Deus manda essa escolta para nós.